Fala pessoal, galera do The Hiders, estamos aqui a caminho de correntes na Argentina e encontramos aqui nessa parada do posto o Toshi e a Heike, eles são da Alemanha e estão há um ano e três meses na estrada, mandaram a moto da Alemanha de navio ou de avião? De avião Andaram a moto para Nova York, passearam todos os Estados Unidos, cruzaram México, foram para Belize e atravessaram toda a América Central, foram descendo pela Colômbia, Equador, passaram por Equador também Perú e estão agora aqui na Argentina, daqui vão caminhar para o Brasil e Uruguai para voltar Uma bela história, já há 15 meses de estrada, quantos quilômetros? 45 mil, 45 mil, 45 mil, é uma bela história, é uma bela história Muita natureza, mande um abraço para os nossos amigos, motocicrista Não falo português Sim, um abraço para todos os motocicristas no Brasil e graças a todos que nos ajudam ou vão ajudar E quando estirei no Brasil? E um mensagem de Aike, que ela diz sempre, se não viajas, viajas Vai viajar, é bom Perfeito, muito, perfeito Vou deixar com vocês o cartão, o meu contato, estando no Brasil do Sul, temos sempre muito amigos Muito amigos, com as motocicristas, qualquer coisa que venha, uma precisagem, qualquer informação, ajuda É uma bela viagem, se me permite, queria filmar, La Poderosa E já voltando, dá uma olhada aqui João, olha que legal, aqui ó, um ABM, que anos é essa mesmo? É um ABM W 2005, essa assim, original da Alemanha, com a estrutura do Sidecar A cor da moto é linda, é igual a minha Ah, aqui ó, nossa, ele também gosta de coisa boa, aqui ó, pelego, isso é maravilhoso Muito bom, muito bom Eu vim, eu vim É, eles ficam me tirando o sapo Perfeito, aqui é super equipados, muito legal, muito bacana mesmo Muito legal, super equipado Sim, falta a bandeira do Brasil Eu desejo uma excelente viagem Eu desejo uma excelente viagem Eu desejo uma excelente viagem Oh oh Uh oh 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 Música 200, ano 2005, com uns amigos aí que conhecemos, acabamos de conhecer, eles estão vindo da Alemanha com um sidecar. E essas são as histórias que temos no dia a dia, pra contar pra todos vocês. Ela deficiente, mas sempre muito sorridente e essa que é a vida, né? Muito bacana. É um cara de bom gosto, a Beme amarela com pelego, perfeito. A carneirinha dele tá mais escura. Ué, esse, esse carneirinho tá história, viu? Tchau amigos, bom viagem. Tchau, bom viagem. Tchau, bom viagem. Tchau.